Eu tô avançado com o pente carregado Cerca do dia aliado, atrás do que eu tenho sonhado Não chego atrasado, no canto e na blunt bolado Deixo cifro na tua mente plantado, cheio de planta na mente Ok, a dor doei, vários e vários de um riquei Diz e me diz que não dou mais bola pra ela Olha no olho, fala que mudei Fiz e já fiz, curte cinderela Foi tipo um sonho, mas eu acordei Diz e me diz que eu não dou mais trela Só porque eu tô brilhando como estrela Eu tô fumando uma erva amara, deixando acordado a noite inteira Olha meus mano, não tô de bobeira Trap rosa e nunca foi brincadeira Sem lei, sem regra Não demonstra o falso amor porque eu sei que isso não me agrega Independente da fase que eu tô vivendo Eu sei que falsidade não me afeta Não passarão mais por cima de mim E eu vou continuar com a porta aberta Olha meu time chegando primeiro Tirando a linha que tava na época Sem lei, sem regra Põe o gordão na minha falta Sendo trilhando o meu sol Você ainda mesmo sabe a direção certa Se eu trape rede, vou comprar uma Porsche Do bem, mate eu contando uma lote Já vou dar pra minha mãe tudo que ela merece Nem precisei, é só pra um carro forte Tá brincando com o meu joystick Dançando e eu volando no meu dico Todas elas me querem, mas não é assim Primeiro me pago em uma taça de linho Faço pela família, não é só por mim Mas confesso que curto muito o verdinho Mas que tá na pressa, não dou falha Acabo de prima tudo que me atreve Eu sou caçadora e ela é a caça Eu sou red boy, ela é mão lavada Sendo na barra, suspeita, não pode Toma da braça Sangue, glu e morando na norte Corre, flui, quatro trevos de sorte A mente evolui, tô andando de pote História conclui, bem em cada porte Pulei com minha gang, vou matar o que é um pacto Sué, pata, quinta, que o verso volante Cheguei límpido, não intrura, sem satura Vem cada ato, cada ato, moador é um ar Eu sei que nunca mais vou sentir o teu abraço Pulei, vejo o teu ver aqui de baixo Surtei, começa até entender de paz Lutei, bem em que é um pacto Sangue, glu e morando na norte Corre, flui, quatro trevos de sorte A mente evolui, tô andando de pote História conclui, bem em cada porte